A Associação Colmeia já tem o seu primeiro espaço de atendimento. Sedeado na Cidadela, onde também vai funcionar o Centro de Cuidados e Reabilitação, o espaço é dedicado ao atendimento das famílias de crianças e jovens com necessidades especiais. Conta com duas psicólogas permanentes e serve também de base para outros trabalhos desenvolvidos pela Associação. As sessões de consultas e reabilitação gratuitas são fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social destas crianças. Os pais e encarregados de educação também beneficiam de atendimento psicológico, sempre que solicitado. Nós queremos aproveitar para potencializar a reabilitação como um centro equipado, com materiais adequados. Nós queremos estimular, reabilitar, avaliar, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. E então potencializar a qualidade de saúde individual. Então o Centro de Reabilitação e de Estimulação Sensorial, Físico e Cognitivo é com vista a potencializar o máximo do desenvolvimento da criança. A COMMEI é uma ONG que reúne famílias de crianças com necessidades especiais, dando-lhes orientação e apoio na educação, na saúde, na proteção social e também ao nível socioeconómico. Uma forma de garantir que estas crianças recebem tratamento e que potencializem o seu desenvolvimento físico e cognitivo. Tudo para que haja uma inclusão efetiva de crianças e jovens com necessidades especiais, principalmente as crianças com deficiência ao nível intelectual, o foco desta associação. Mas a continuação do projeto depende muito de um junta-mão, para criar melhores condições e proporcionar um espaço maior e mais bem apetechado aos utentes da associação. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda. Bem-vinda à Associação Colmeia, trabalhando no contexto da sociedade co-operdiana, porque ela consegue, então, manter o problema na agenda social, chamar a atenção acerca das necessidades de manter um entorno imediato, um entorno familiar, e também preparar os pais, né, de esses meninos, para que consiga, no cotidiano, convivir com essa situação em casa, né. A Associação Colmeia apela aos poderes públicos, instituições governamentais, ONGs e à sociedade civil, para que se juntem à causa da deficiência e contribuam para dar resposta às mais de 400 famílias que fazem parte desta grande comunidade. Ajudando a criar, assim, uma colmeia de amor e de proteção.